Vem pro bailão de favela, bailão do Elip é foda Vem pro bailão de favela, na 17 tá foda Vem pro bailão de favela, baile da Tuka tá foda Vem pro bailão de favela, boteco da esquina é foda Deu duas da manhã, é sequência de soca Soca, 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 soca Sequência de soca, 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 soca Sequência de soca, soca Vem pro bailão de favela, bailão do Elip é foda Vem pro bailão de favela, bailão da Tuka tá foda Vem pro bailão de favela, na 17 tá foda Vem pro bailão de favela, boteco da esquina é foda Vem pro bailão de favela, tá tiradente e tá foda Vem pro bailão de favela, Itaqueralã tá foda Vem pro bailão de favela, zona leste toda é foda Duas da manhã é sequência de soca Soca, 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 soca Sequência de soca, 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 soca Sequência de soca, soca Azadão de Sereca, Mac A novinha se amarra Azadão de Sereca, Mac A novinha se amarra Ela encorça, ela arrasa Ela bica, ela passa Vai, vai, buceteando Com a xereca na minha vara Vai, vai, buceteando Com a xereca na minha vara Vai, buceteando Com a xereca na minha vara IEFB MC caiu de novo Eu escuto Outros ouvidos Vem pro bailão de favela Bailão do Elipa é foda Vem pro bailão de favela Na 17 tá foda Vem pro bailão de favela Baile da tuca tá foda Vem pro bailão de favela Boteco da esquina é foda Deu duas da manhã é sequência de soca Soca, 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 soca Sequência de soca, 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 soca Sequência de soca, soca Vem pro bailão de favela Vem pro bailão de favela Vem pro bailão de favela Bailão do Elipa é foda Vem pro bailão de favela Na 17 tá foda, vem pro bailão de favela O teco da esquina é foda Vem pro bailão de favela, tá tiradente e tá foda Vem pro bailão de favela, Itaqueralã tá foda Vem pro bailão de favela, só na left todo é foda Deu duas da manhã, é sequência de soca, 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 soca Sequência de soca, 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 soca Sequência de soca, soca Azadão de sereca, Mac, a novinha se amarra Azadão de sereca, Mac, a novinha se amarra Ela encorça, ela arrasa, ela embica, ela passa Vai, vai pro sete ano, com a xereca na minha vara Vai, vai pro sete ano, com a xereca na minha vara Vai, vai pro sete ano, com a xereca na minha vara IFB MC, cai de novo Ou escuta Ou tampa os ouvidos Pra mim você é o mais pica danado